Oi, minhas cheirosas! Tudo bem? Tudo certo? No vídeo de hoje vamos falar do creme da Lola Cosméticos Morte Súbita. Vem comigo que eu vou te mostrar todinho desse produto, vem! Este é o creme da Lola Cosméticos Morte Súbita. Ele diz que é uma máscara de hidratação super hidratante. Ele me custou R$ 49,90. A consistência desse produto é assim, ó, gente, ó, não cai, tá? É um produto bem denso. E ele é bem branquinho e o cheiro dele é um cheiro maravilhoso. Essa tampa aqui, ó, de enrosco. Em sua composição tem extrato de aloe vera e óleo de coco para cabelos danificados. Você pode usar ele toda semana e ele é dermatologicamente testado e é vegano. E é um produto que tem 450 gramas de produto. Com o cabelo já lavado apenas com shampoo, agora vamos vir com a máscara. Eu vou pegar e vou utilizar o cabo da minha escova para poder pegar a máscara dentro do pote. Porque assim eu não vou precisar colocar a mão dentro do pote. Coloco a máscara na palma da minha mão, esfrego uma mão na outra e aplico na metade do cabelo em direção às pontas. Divido a mecha em duas mechas grandes e começo a fazer massagem para que o creme penetre melhor nos meus fios. Agora com a minha escova eu vou pentear os fios, porque assim eu acho que ele divide melhor o cabelo e faz o creme penetrar melhor nos fios. Após se passar 10 minutos, agora eu venho enxaguando o cabelo. E é importante que tire toda a máscara dos fios. Por quê? Porque não se pode deixar máscara nos fios. O que a máscara tinha que fazer, ela já fez. Agora a gente tem que retirar totalmente. E após esse processo, vamos vir com um condicionador para selar todos esses fios. Então, gente, olha só o resultado deste cabelo que agora eu vou mostrar para vocês. Olha só. Então, gente, o cabelo ficou super macio, super molinho. Olha só, gente, com um balanço perfeito. Nossa, eu amei demais, demais esse creme aqui. Eu super recomendo. Se você estava em dúvida, para mim foi maravilhoso. Já virou meu queridinho, já vou comprar mais. Porque olha só, gente, já está acabando, né? Super vale a pena. Eu paguei R$49,90, mas super valeu a pena. Eu emprestei esse creme para a minha sogra também e ela amou, gente. Ela disse que ficou macio, ficou brilhoso o cabelo dela. Ficou muito bom. E no meu também, gente, foi a mesma coisa. Ficou macio, brilhoso. Nossa, gente, eu só tenho elogios. A marca promete e realmente cumpre. Eu gostei muito desse creme. Para mim, já está virando meu queridinho. Já vou comprar mais. E se você quer mais resenha dessa marca, deixa aqui para mim nos comentários. E se você comprou esse produto, fala aqui para mim qual o valor que você pagou, aonde você mora e o que você achou de melhor nessa máscara, se você gostou ou não gostou. Tá bom? Então é isso. Um grande beijo e tchau!